Olá, hoje nós vamos conversar com o pró-reitor de pesquisa, pós-graduação e inovação do IFPE, o professor Mário Monteiro. É um prazer tê-lo aqui conosco, professor. Igualmente, a gente que agradece. Professor, o Conep já é um evento consolidado no calendário da Rede Federal de Educação. Para o senhor, o que se deve o sucesso desse evento? O Conep é a cara da Rede Federal. Então, a nossa rede tem trabalhado o Conep como uma forma de existência realmente da pesquisa, da inovação, principalmente da pesquisa aplicada. E é um espaço de divulgação que permite a divulgação científica desde o ensino técnico até a pós-graduação. Então, ele é um evento preparado, pensado, planejado e programado, especialmente para a nossa rede. E, inclusive, tem atraído na programação a gente ver que tem pessoas das universidades que também estão publicando, que estão apresentando seus trabalhos, submetendo pessoas de outros estados que não são das regiões norte e nordeste e até de outros países. Então, isso demonstra realmente uma grande consolidação desse evento agora na sua 12ª edição. E esse evento tão consolidado a gente vê na mostra dos IEFs que tem muitos trabalhos voltados para o público surdo, público cego, por exemplo. Eu gostaria que o senhor comentasse sobre a função social da pesquisa aplicada. A gente tem visto uma quantidade de trabalhos muito grande que vem desde as suas pesquisas originárias em seus institutos e culminando com esses trabalhos, desenvolvendo, investigando e apresentando produtos na área de tecnologias assistivas. Então, isso é um carro muito forte da nossa rede. As tecnologias assistivas, inclusive, elas têm feito parte do nosso DNA diante da nossa missão, da nossa função social enquanto instituições federais de ensino profissional e tecnológico. Diante também da nossa força junto à extensão tecnológica. Então, acho que pesquisa e extensão têm trabalhado muito forte nessa vertente das tecnologias assistivas e esse talvez seja o grande sucesso, o grande responsável por esse sucesso. O senhor falou sobre pesquisa e extensão. A gente sabe que o tripé dos institutos federais é exatamente esse, né? Ensino, pesquisa e extensão. Na opinião do senhor, qual é o papel da pesquisa na vida do estudante? O estudante, nos institutos federais, a gente trabalha numa perspectiva de que ele, desde os cursos técnicos, até os cursos, passando pelos cursos superiores, também para os cursos de pós-graduação, eles sejam formados numa perspectiva integral do ser humano, né? Onde a gente consiga fazer com que eles pensem nos processos, né? Para que aquelas pesquisas estão sendo desenvolvidas, se elas vão servir à sociedade. Então, a gente não consegue fazer isso se a gente tratar a pesquisa de uma forma dissociada. Se a gente tratar o ensino dos componentes curriculares somente com aulas de laboratório, com experimentos já previamente montados e fabricados e roteiros. Então, o nosso estudante é estimulado a pensar. Então, o pensamento crítico, ele é colocado dentro da nossa formação e aí da importância da educação científica, da pesquisa, né? Em dissociada da extensão, no processo educativo do nosso estudante. E na opinião do senhor, quais seriam os principais motivos que levaram ao crescimento da pesquisa nos institutos? A gente tem feito um foco muito na pesquisa aplicada, que a pesquisa aplicada, ela traz uma motivação à parte quando a gente coloca problemas nos nossos grupos de pesquisa, nos nossos projetos, em que, em sendo solucionados esses problemas, eles vão atender diretamente aos anseios e às soluções que a sociedade em si está precisando. Então, isso é um grande motivador. Então, a gente tem pesquisas que trabalham soluções para a indústria, mas ao mesmo tempo a gente tem pesquisas que trabalham, como você mesmo colocou, as questões de acessibilidade, que são problemas da sociedade, de uma parte da sociedade, realmente que precisa de mais, de uma atenção. E a gente consegue viabilizar algumas soluções, outras até de uma forma mais profissional, sendo depositadas como patentes junto ao INPI. Então, isso estimula bastante. Então, a gente tem trabalhado numa perspectiva de pesquisa aplicada com soluções a problemas reais. Está certo, professor. Muito obrigada pela presença do senhor aqui. Por nada. E sucesso no restante do evento. A gente que agradece e sucesso para todos. Obrigada.